Olha, agora uma triste notícia para o patrimônio histórico da cidade de Araçua Ilha. Um prédio da década de 1960, ele foi destruído pelo fogo. Ah, que tristeza, hein? Que tristeza, hein? Foram vizinhos que avisaram aos bombeiros que rapidamente, os bombeiros então, chegaram lá, né? Atendendo ao chamado e conseguiram conter as chamas. É, o Fantoni tá chegando pra falar. Fantoni, é triste qualquer tipo de fogo em patrimônio. Mas na hora que você fala que é um patrimônio histórico da década de 60, é a gente ver a história sendo queimada na nossa frente, né, Fantoni? Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, mais um pedaço da história de Araçuaí virou cinzas, virou pó. Por conta desse incêndio nesse casarão que faz parte do sistema paisagístico, histórico da região central de Araçuaí. Araçuaí tem a parte nova e tem a parte antiga. E Nicomédi, eu conheço bem essa realidade, porque minha mãe é de Araçuaí, então tomei muito banho lá no Calhautinho, então a gente sabe como é que é essa realidade. Mas, infelizmente, não existe aí essa preservação desses casarões e não se sabe o que aconteceu. Só pra se ter uma ideia do tamanho do incêndio, o corpo de bombeiros, e ainda bem que tem um corpo de bombeiros em Araçuaí, agiu rapidamente, mas foram necessários 9 mil litros de água, Nicomédi. Isso é quase uma carreta de água para poder acabar com esse incêndio. E por que precisou de tanta água? Porque esse casarão é antigo, o piso é de madeira, o forro de PVC, e são materiais altamente, que se alastram o fogo rapidamente, um material comburente. E então, rapidamente, o fogo alastra, toma proporções, e aí realmente tem que ter técnicas específicas para combater esse tipo de incêndio. Tem momentos em que você só faz a contenção para evitar que ele se alastre. E, infelizmente, esse casarão da época, construído em 1960, pelo senhor Turíbio Ferreira Coelho, já falecido, na casa desse casarão moravam os parentes, mas, felizmente, no momento do fogo, não havia ninguém. E aí vem aquela pergunta, mas, espera aí, mas qual a causa? O corpo de bombeiros, evidente, não conseguiu determinar o ponto da ignição, o ponto do fogo, não conseguiu determinar uma causa presumível, mas aí vem as suspeitas. Entre as suspeitas, é de que uma das pessoas que mora nesse casarão, Nicomédi, ela tem o hábito de acender velas para fazer as atividades religiosas. E aí, pode ter sido o início do fogo, uma possibilidade. Mas há outra que seria um fogo intencional, ou seja, um incêndio criminoso. E isso vai ficar a cargo da investigação por parte da polícia civil. O que há de se lamentar, Nicomédi, é que mais um pedaço da história de Araçói virou cinzas e vamos esperar que isso não aconteça e que as pessoas tenham precaução. Principalmente, independente de ser um casarão histórico ou de ser uma casa humilde e simples, que as pessoas prestem atenção. Na questão da parte elétrica, nós estamos chegando ao final do ano, muita gente vai utilizar vários dispositivos. Então, que se preste atenção nesses dispositivos, cuidado com velas, para evitar a questão dos acidentes de Nicomédi. E aí, Fantônio, se é um patrimônio, a gente está falando que é um patrimônio histórico, né? Se é um patrimônio histórico, naturalmente, teve uma lei que determinou isso. É tombado como patrimônio histórico, é protegido por lei. O IEF, o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Cultural, que é responsável por isso em Minas Gerais. E tem o IFAM também, que é o Instituto Patrimônio Histórico Nacional. E o município ganha um recurso, o ICMS Cultural, que vem em razão de ter um patrimônio histórico. Exatamente esse recurso vem para que seja feita intervenção que não comprometa a característica original do imóvel, que remonta a um período histórico de 1960. Então, esse recurso vem para o município cuidar desse patrimônio. Eu não sei como é que vai ficar agora, né? Porque agora tem que restaurar completamente. Certamente vai ter que chamar a turma de Belo Horizonte, ou a turma forte aí, nível de Brasil, para poder colocar o casarão de volta nas condições originais, né? Que é muito difícil, né? Que é muito difícil. Que tristeza. Que tristeza para a nossa história. É, Fantônio. Não é fácil, não, Fantônio. Paz para Araçuaí, Fantônio. Paz para o Vale do Jequitonha. Se ficar confirmado incêndio criminoso, aí é que eu vou ficar aborrecido mesmo. Boa tarde para você, viu, meu amigo? Eu esqueci de te cumprimentar. É que você já tinha entrado mais cedo com a reportagem aqui. Você me desculpa. Não foi falta de educação, não. Beijo no seu coração e do Vitor Cui. Bença, pai!